Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise da Bemmob, mais uma operação que a gente fez no segundo trimestre de 2022, a operação de distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis, foco em países emergentes, desde a última análise com a adição de novos serviços, a gente tem ali incluído microfinanças e pagamentos digitais, alguma abertura aí na tela para vocês, para dar uma olhada do que inclui aí nos serviços, para quem quiser dar um pause, um modelo de assinatura, B2B2C, então eles prestam, eles cedem, fazem acordo com operadores de telefonia, e aí a operadora de telefonia tem contato com o cliente final, então é oferecido à operadora, que por sua vez oferece ao consumidor, basicamente por Revenue Sharement Agreement, então eles dividem ali o faturamento que eles têm através disso, eles oferecendo a plataforma, a operadora em contato com o cliente final, na tela um pouco mais de informação. Muito importante assistir o vídeo do segundo trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição, eu, IPO, dado que a gente tem a descrição com profundidade do porquê do desinteresse estrutural no investimento, que tem a exata mesma validade nesse momento, e que vem sendo comprovado paulatinamente, com a quantidade de dados que a gente tem vindo da operação, informações e evidência empírica que a gente vê acompanhando. Daqui é mais um acompanhamento do que a gente viu no segundo trimestre de 2022. A evolução do preço desde a última análise na tela, a gente vê o preço ali um pouco abaixo do que estava lá no mesmo período do ano passado, a evolução de parceiros e países, só para dar um pouquinho de cura, sem grandes novidades, aí na tela também. A gente começa do Diligence pelos indicadores operacionais, no mesmo período do ano passado, a gente viu a operação vindo de uma estagnação, tendo algum ganho nos níveis por compra de operação e expansão de áreas, então no nível de assinatura e por aí vai. Aqui a gente vê a continuidade desse processo, com forte queda nos serviços de assinaturas, em parte eles justificam por causa da questão de migração da OE e tal, mas assim, não vejo muito... Não é provavelmente uma questão de migração, é uma questão de que não teve condições de manter aquele serviço sendo prestado. Então, acho meio estranha a explicação. Virtualmente, instabilidade em microfinanças, que foi algo que a gente comentou no trimestre passado, que vinha ali, parecia que tinha estagnado em um certo nível depois da compra de operações, assim como o pagamento digital, que se mantém, se não me engano, em 1,5 milhões, alguma coisa do gênero, desde o segundo trimestre, lá quando eles começaram essa operação, também, se não me engano, através da compra de uma terceira. Continuidade da estagnação comentada no mesmo período do ano passado. Indo à operação financeira, a gente vê a receita líquida estável, uma leve queda, na verdade, mas, basicamente, estável. A maior abertura na tela das fontes, o mix ali de produtos, acaba sendo, basicamente, a mesma coisa que a gente viu no mesmo período do ano passado, tem ali, inclusive, o comparativo lado a lado, alguma diferença. Margem bruta com melhoria, margem ebítida com estabilidade, diferente da forte e contínua redução que a gente viu no mesmo período do ano passado, que é algo de algum tempo, algo positivo, mas deveria ser acompanhado para ver se a gente tem continuidade nessa estabilidade, ou se a medida que tem aquele aumento comentado de competição, a gente acaba vendo cada vez mais a redução na margem ebítida, o lucro líquido com queda de 25%, o fluxo de caixa positivo e estável, na tela para o pause, então, estável, novamente, o nome do jogo aqui é basicamente estagnação, é a mesma coisa, virtualmente, do mesmo período do ano passado, alguma redução no caixa líquido, nada problemático. Finalizando, a gente vê a continuidade da dificuldade da evolução da operação no sentido de crescimento, de expansão, que era prevista lá no segundo trimestre de 2022, e teve longa explicação no vídeo. O preço do ativo não tem um desconto verso o mesmo período do ano passado que justifique a mudança na visão, especialmente pela questão estrutural, que não é algo pontual da operação, vejo estruturalmente o aumento de competição progressiva no setor, o que deve causar continuidade no aperto das margens, não tem interesse nativo pelas questões estruturais explicadas tanto no vídeo do IPO quanto no vídeo do segundo trimestre de 2022. Não vou me repetir aqui, fazer todo o argumento, porque é um argumento longo e tem os vídeos aqui embaixo com o link para quem quiser, para quem não viu, para quem não está a par, que tem reflexo visto, análise e análise. Dúvida! Dúvida dou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas só sempre latirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem essa bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em mais análise aí. Valeu galera, beijão!